A internet não para de revelar novos meninos e talentos, seja para a dança, para a arte e por que não para a música. Nesse caso envolve música e humor, pois o talento mesmo desses rapazes é trazer boas risadas para quem vê seus vídeos. Conheça agora o quarteto da reação. Antes de iniciarmos, peço que você que ainda não é inscrito, para que inscreva-se no canal e ative as notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E você que já é inscrito, deixe seu like no vídeo para ajudar o nosso canal. Se tem uma coisa que o brasileiro faz bem, é se divertir em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. O quarteto da reação é o mais novo e ótimo exemplo disso. Como o nome já sugere, o grupo é formado por 4 trabalhadores de uma obra, que no meio da construção encontraram um tempinho para fazer música. E o mais curioso é que eles nem precisam usar instrumentos de verdade, como guitarras caras e grandes baterias. Eles simplesmente utilizam baldes e pás, além de outras ferramentas inusitadas. Os caras já fizeram versões de grandes hits e viralizaram nas redes sociais. Tudo começou com a gravação do grupo tocando o grande sucesso do Queen. E o sucesso do vídeo fez com o quarteto criar um Instagram e investir em mais vídeos semelhantes. Já estão no repertório canções de Michael Jackson, Tim Maia e mais algumas músicas do Queen, que parece ser a banda preferida do quarteto. O grupo é composto por Renan, conhecido como Barba, Isaías Gonçalves, conhecido como Zao, Charles Richard e Nito Baes, que é baixista da cantora Tayara Andressa. O quarteto é natural de Recife, Pernambuco, e recentemente participou de uma matéria para a Record TV, graças a grande repercussão dos vídeos. Vale muito a pena conferir os vídeos deles, como alguns que vocês conferem a seguir. Música Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você gritar Eu te amo Eu te quero Meu amor Vai! A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quanta gente ama Não preciso dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito nenhum Vem mais Pra te ver Se quer amar Se quer amar Me Se quer amar Eu te quero amar Vejo a naturo Se quer amar Se quer amar Se quer amar Se quer amar Vem mais Vem mais Cade Vem mais Mas a única grande dúvida é, que a obra quando fica pronta? Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho